Música Em pequena, meu pai me fez tomar o hábito de escrever o que sucedia comigo. Na escola normal, o professor de português exigia das alunas uma composição quase diária, que chamávamos redação e que podia ser a nossa escolha uma descrição ou carta ou narração do que se dava com cada uma. Eu achava mais fácil escrever o que se passava em torno de mim e entre a nossa família, muito numerosa. Esses escritos, que enchem muitos cadernos e folhas avulsas, andaram anos e anos guardados, esquecidos. Ultimamente, pus-me a revê-los e ordená-los para os meus, principalmente para as minhas netas. Nasceu daí a ideia, com que me conformei, de um livro que mostrasse às meninas de hoje a diferença entre a vida atual e a existência simples que levávamos naquela época. Não sei se poderá interessar ao leitor de hoje a vida corrente de uma cidade do interior, no fim do século passado, através das impressões de uma menina, de uma cidade sem luz elétrica, água canalizada, telefone, nem mesmo pararia. Quando se vivia contente com pouco, sem as preocupações de hoje. E como a vida era boa naquele tempo. Quanto desabafo, quantas queixas, quantos casos sobre os tios, as primas, os professores, as colegas e as amigas. Coisas de que não poderia mais me lembrar, depois de tantos anos, encontrei agora nos meus cadernos antigos. Relento esses escritos, esquecidos por tanto tempo, vieram milagrimas de saudade de meus bons pais, minha boa avó e minha admirável tia Madge. A mulher mais extraordinária que já conheci até hoje e que mais influência exerceu sobre mim, pelos seus conselhos e pelo seu exemplo. Nesses escritos, nenhuma alteração foi feita, além de pequenas correções e substituições de alguns nomes. Poucos, por motivos fáceis de compreender. Agora uma palavra às minhas netas. Vocês que já nasceram na abastança e ficaram tão comovidas quando leram alguns episódios de minha infância, não precisam ter pena das meninas pobres, pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições. Coisas que a fortuna não traz e muitas vezes leva. Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Primeiramente, isso é um pseudônimo da autora. O nome dela de verdade é Alice Brandt. Então, por motivos pessoais, ela aqui só alterar o nome da Shai, realmente como Helena Morley, e é assim que vamos chamá-la. O livro é o diário da vida dela durante três anos. E a gente, como viu no começo do vídeo, ela explica que por incentivo do pai, tanto também do professor de português, ela ia escrevendo sobre a vida dela. E ela realmente gostava de escrever isso. Então, quase todos os dias ela ia contando como que foi o dia, como ela estava se sentindo, as brincadeiras que ela fez com os irmãos naquele dia, as visitas à avó, fofocas da vizinhança, as brigas com alguns primos ou tios, as coisas simples da vida dela mesmo. A história se passa de 1893 até 1895, então, de quando ela tinha 13 anos até os 15, e se passa em Diamantina, em Minas Gerais. A personagem, ela é filha de um inglês, então, muitas vezes vão chamar ela de a inglesinha. E ela é cheia de sardas, o cabelo dela é ruivo, então, ela tem essa aparência mais diferente lá para o pessoal. E a mãe dela é mineira também. Os avós maternos da Helena, eles extraíam diamantes antes, e um dia acharam uma grande mina de diamantes e ficaram ricos. Então, a família dela, por parte de mãe, era bem famosa nessa idade. O pai dela também começou a extrair diamantes, só que, quando se passa a história, já está em decadência. Então, no final do século XIX, quase chegando nesse século XX, Diamantina, que era uma cidade conhecida realmente pelas suas diamantes, tanto que está no nome, estava já num processo de decadência. Estava já acabando os diamantes que eles achavam. E a família da Helena vai passar por algumas dificuldades um pouco financeiras. assim, eles não vão ter uma vida tão abastada quanto outros tios dela. Ou, também, quanto a avó, quando ficou rica. Mas, não é algo que preocupa tanto ela. Claro, ela fica pensando, assim, como ela fala, fazendo castelos, de achar muito dinheiro, para o pai poder pagar as dívidas, eles terem algumas condições melhores, mas, no geral, a gente vê que ela não é tão infeliz. Ela inveja as outras primas, porque elas podem ter roupas melhores, vestidos melhores. Helena é louca por ter vestidos bonitinhos. A maior felicidade dela é quando a avó dá algum vestido para ela. Mas, ela se sente feliz naqueles dias a dias. Mas, o que que torna esse livro interessante? Porque, de verdade, não acontece nada na história. Assim, são casos interessantes, a gente vai conhecendo um pouco a vida das pessoas, mas, não tem nada de grande. O máximo que acontece é, no final do livro, quando ela já está com 15 anos, acho que, poucos dias depois que ela fez 15 anos, a avó dela falece. E aquilo é um choque muito grande para ela, porque ela era muito apegada à avó, como eu falei, ela era a neta favorita da avó dela, então, ela sentiu muito aquela morte. Mas, não é algo que abala, assim, a vida dela para sempre. A gente vai vendo ela tendo uns outros dias felizes, apesar que ela volta e fala o quanto que ela sente saudades da avó, mas, a sensação que nós temos aqui, com o tempo, ela supera. Vai superando e ficando, voltando a ser ela mesma. Mas, até aí, já acaba o livro. Então, não tem nada de muito grande acontecendo. O que que torna esse livro interessante para o vestibular? Se nós formos pensar, é um diário. E qual que é a importância de um diário? Hoje em dia, nós temos, também, blogs, canais no YouTube, que temos os vlogueiros, e eles vão contando a vida deles no dia a dia. Que importância isso tem? É a mesma importância que o diário dela vai ter, que é um material histórico. A história da Helena, em si, não tem um grande impacto. Mas, o que tem impacto, são coisas que estão por trás daquela história. Então, três situações que eu notei, que eu achei muito importantes, que são a situação econômica da época, então, essa decadência da mineração de diamantes, a situação política, que também vai ser muito discutida. Se nós formos pensar, a história está acontecendo, começa em 1893. Em 1889, teve a proclamação da república. Então, a Helena, ela já tinha vivido numa época que existia um império, e depois, ela viu essa transição para uma república. Ela vai falar de eleições para presidente. Então, é algo interessante de ser discutido. E, o que mais me tocou, é a situação social com os escravos. No caso, os negros, que já não são mais escravos, mas, ao mesmo tempo, continuam sendo. Só lembrando, a libertação dos escravos foi em 1888, ou seja, muito próximo da nossa história. Então, vamos discutir esses três pontos. Transcrição e Legendas Pedro Negri